Me atualiza só, blog dos cristãos, tem nome, tem nome, tem nome Go to fight Na promoção gospel, tem nome, tem nome, blog dos cristãos Enxugo as lágrimas, não vou me perder Tua graça me basta, em todo o meu ser Nada me afasta, disse amor Deu-me esperança, nas falhas de um pecador Achei a força, achei a volta Jesus meu amado, és tudo o que eu preciso Acordei muito esquisito, por favor me faça entender Com vontade imensa de te ouvir, por favor tira-me daqui Eu quero estar mais perto de ti, sei que tu esperas mesmo de mim Eu quero estar mais perto de ti, sei que tu Ei, vou ativar o modo Jeremias, tô cansado de viver nesses dias Pensa às vezes que não tenho motivo para continuar a te seguir Quanto mais longe eu fico de ti, o pecado toma conta de mim Quanto mais longe eu fico de ti, mas o pecado toma conta de mim Sei que tens planos pra mim, e nada me afasta de ti Nem a fome, a perseguição, a profundidade me afastam de ti Já mergulhei no pecado, já voltei no meu passado Pensei que estava a andar, afinal de contas estava parado Perdi nove meses pensando num trauma, descanso sovinho Quando ia pra cama, seis da matina, voltava a rotina Meu alimento nem vinha da cozinha Me alimentava de perguntas, porque eu só queria mesmo entender Como é que um homem pode brincar assim, arruinar a vida de uma mulher Mas isso o mundo não quer saber, fazemos pior, matamos bebê Tudo aqui é pra aparecer, para o cargo não perder Vivo tudo isso, mesmo assim nada me afastou Quase perdi a essência, mas o pecado não me afogou Se um dia eu me afastar, me chame pra eu voltar E perto do lar ficar, perto do rei Decisões eu posso vir tomar, e algumas eu posso errar Variedade de emoções, ambições nunca vão tirar o teu lugar Uma coisa me prendeu a ti, tudo menos me afastarem de ti Nessa caminhada vou lembrar de como tem sido bondoso pra mim, meu pai Quantas vezes me chamaste pai, quando ninguém se importava pai Quantas vezes me abraçaste quando deram costas, quando não sobrou ninguém Não teria conseguido sem, todo o amor que de muito tens Hoje eu não sei como descrever, mas sei como agradecer Não vou me perder, tua graça me basta Em todo o meu ser, nada me afasta Desse amor, deu-me esperanças, nas falhas de um pecador Achei a força, achei a volta Jesus meu amado, és tudo que eu preciso Jesus